Na pressão O pai desse animal ganhou tudo o que tinha que ganhar na cena da Calaúma Na pressão E o animal feitando o peito baixo Ela chega classificada em primeiro lugar Não deixa parar a Eliana A competidora Eliana Regina Representante de Bairinque do estado de São Paulo Vai trabalhando, estamos em Jaguariula A temporada 2017 Grita pra ela Ela chega classificada em primeiro Vamos ver o tempo dela Daniel Daniel